Boa tarde, minha gente! Vamos já entrar ao vivo pra fazer o sorteio, tá bom? Lembrando, gente, que são novos novelos de barroco, mas se a pessoa não quiser os barrocos, tem a opção de 300 reais no Pix, tá certo? Vou fazer ao vivo, o sorteio vai ser pelo aplicativo Sorteio Fácil, ok? Então, são 100 números, né? Nossa rifa tinha 100 números. Então, minha gente, é isso, certo? Quero agradecer a todas vocês aqui do Instagram, as minhas clientes, né? E também as minhas do YouTube, tá, gente? Porque eu vou entrar ao vivo, mas eu vou gravar a live pra postar no YouTube, tá? Porque eu sei que muitas não podem estar agora, nesse momento, ao vivo aqui pra assistir, certo? E boa sorte a todas, minha gente! Boa tarde, boa tarde, as minhas que estão chegando. Gente, já já vai ser o sorteio desse kit maravilhoso de barroco, tá bom? Já tô aqui, ó, preparando aqui o aplicativo. Olha essas lindezas, minha gente! Gente, vamos ver quem vai ser a ganhadora e se ela vai querer também, né, minha gente? Porque tem a opção dos 300 reais. Vou esperar um pouquinho, né, as meninas entrarem, porque eu avisei. Lembrando que eu vou deixar essa live salva pra postar no feed e também postar lá no YouTube, tá? Porque tem muita gente que comprou também pelo YouTube. Deixa eu ver aqui, onde eu anotei o nome de todas. Tudo anotadinho aqui, minha gente, ó. Anotei aqui o nome das meninas que comprou, aqui na frente os números adquiridos. E salvei, né, no Instagram o contato. Ou, salvei no WhatsApp o contato, tá? Pra poder ligar, né, pra ganhadora. Bora esperar um pouquinho, ver se as meninas aparecem, pra poder a gente fazer o sorteio. Já vou até adiantando aqui. Lembrando, minha gente, que são, ó, o prêmio são sete novelo de 200 gramas. Olha essas cores, gente, que cores lindas. Sete novelo de 200 gramas e um novelo 400 gramas e um novelão do natural 700 gramas. Esperando aqui a menina que comprou entrar. Eu sei que tem muita gente que não vai poder, é, tá presente, né, devido o horário. Mas, eu vou fazer e vou, é, salvar. Aqui tá todas as, o nome das meninas que comprou. Tudo certinho. Além de eu ter anotado no caderno, ainda anotei no WhatsApp, tá, gente? Eu salvei o contato e ainda coloquei na frente o número, né, é, que a pessoa escolheu. Bora lá, bora lá. Esperar mais um pouquinho aqui. Deixa eu abrir o aplicativo de novo. São cem números, tá? A Rifa foi com cem números. Todos os números vendidos. E vai ser uma única ganhadora. Tô aqui só esperando, ver se a menina que... Que comprou, aparece. Pra poder já apertar aqui nesse botãozinho aqui, ó. Pra sortear, minha gente. Eu tô ansiosa. Isso aí, Silma. Deus abençoe a todas, né? Que pena que vai ser só uma ganhadora, né, minha gente? Mas, é isso. Faz parte. Aguenta, coração. Tô ansiosa. Parece assim que eu tô participando. Gente, lembrando que, é, se a pessoa não quiser, tá? Não quiser o kit. Mas, quem não quer, né, minha gente? Esse kit maravilhoso. Até eu queria esse kit maravilhoso de barroco. Quem não quiser, é, vai levar os 300 reais, tá bom? E, quem quiser, gente, vai esse kit maravilhoso. Mais uma surpresinha que eu vou mandar, né? Que só quem vai saber aqui vai receber a caixa com esses lindão. Vai um, um, vai um brinde. Vai uma surpresa, né? Um mimo. E, e vai receber na sua casa. Tudo por minha conta. Não vai pagar frete, não, tá, minha gente? Então, bora lá. Bora lá que eu acho que não vai aparecer mais ninguém, não. Eu vou, eu vou sortear. Eu vou sortear e vou... Tem gente mandando mensagem no WhatsApp aqui pra mim. É, eu vou sortear e vou deixar gravado, né? E vou enviar aí pras meninas o link do vídeo. Bora lá, gente. Boa sorte a todas, tá? O vídeo é bem rapidinho mesmo, é só... O vídeo não, né? A live vai ser rapidinho. Só pra eu fazer o solteio aqui. Então, vamos lá, ó. Aqui eu coloquei, ó. Número inicial, um. E o número final, cem, né? Que é de um a cem. E aqui, sortear um número. Que vai ser uma ganhadora, né? Desse aqui tinha maravilhoso. Então, vamos lá. Deixa eu sortear aqui, minha gente. Um, dois, três e... Já boa sorte. Ai, Jesus. Noventa e oito. A ganhadora foi a do número noventa e oito. Bora ver quem é. Ai, aguenta o coração. Parece que foi eu comprei, que eu tô tão ansiosa. Misericórdia. Que ansiedade é essa? Agora, deixa eu achar aqui o número, né? Noventa e oito. Pra me falar pra vocês quem foi que ganhou. Noventa e oito. Ai, meu Deus. Se é a ansiedade, deixa eu achar o número. Noventa e oito. Será se a ganhadora tá aqui? Procurando aqui. Noventa e oito, tá, minha gente? Tô procurando. Noventa e oito. Noventa e oito. Meu Deus, o que foi a ganhadora? Noventa e noventa e um. Gente, cadê o número? Deixa eu ver se a ganhadora tá aqui na live. Agora eu não acho o número. Meu Deus. Procurar aqui. Gente do céu, cadê o número que eu não acho? Oitenta e oito. Oitenta e oito, oitenta e quatro, oitenta e três. Oxi. Achei. Achei. Ai, meu Deus do céu. Que ansiedade. Ó, noventa e oito. Quem ganhou foi a Márcia Figueiredo. Minha letra é horrível. Mas, enfim, gente. Aqui, ó. Márcia Figueiredo. Número. Ela adquiriu dois números. Trinta e dois. E o noventa e oito. Ah, sortuda, gente. Aí, agora eu vou ligar pra ela, né, minha gente? Vou ligar pra ela. E vou, é... Saber dela, né? Se ela vai querer o... Se ela vai querer o kit de barroco. Ou ela vai querer os trezentos reais, né? Bora ver o que ela vai querer. Eu vou ligar pra ela, tá? E... Eu quero agradecer a todos que... Que compraram, tá bom, minha gente? Então, fique chateada. Ai, que ansiedade. Meu Deus do céu. Agora eu vou ligar pra menina, né? Pra Márcia. Márcia Figueiredo. E é isso, minha gente. Então, muito obrigada a todas, tá? Ficam todas com Deus. E até... A próxima, né, minha gente? Até a próxima rifa. Agora, deixa eu ver como é que eu vou salvar esse trem aqui. Pra poder... É... Compartilhar. Misericórdia, gente. Deixa eu ver se eu consigo salvar. Alguém me dá uma dedica aí como é que salva? Porque como eu não tô costumindo fazer live, tô perdida aqui pra salvar. Nossa, Fran. Muito, 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 muito obrigada. Você não sabe, assim... A benção que você vai fazer pra mim. Eu tô muito, muito apertada. E esse dinheiro vai vir na hora certa. Porque meu pagamento é no quinto dia útil. E eu tô muito apertada. Hoje, meu netinho me pediu um iogurte. Não tinha iogurte pra ele. Não tinha. E, assim, mistura pra amanhã a gente não ia ter. Então, assim... Muito obrigada. Eu vou pedir a Deus que te abençoe e te multiplique muito, muito, muito. Você é muito abençoada e dividiu sua benção comigo. Muito obrigada. O que é isso aí? Obrigado.